pessoal nessa vídeo aula a gente vai implementar a página de produtos tá então vamos começar por ela então vamos abrir produtos aqui é que eu já vou escolher utilizando aqueles nossos conhecimentos lá né então como que a gente precisaria aqui a gente precisava de uma lista de produtos mas a gente vai fazer com tabela também então primeiramente vai colocar o tag br é para separar o título da nossa tabela então vou colocar aqui tem bom tem bom vamos fechar nossa tabela a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer uma uma grade de produtos tá aqui que vai ser basicamente 9 produtos então vamos começar aqui tr tr e td a cada então se é uma uma é uma tabela então vai ficar uma grade mais ou menos assim vai ficar um produto aqui um produto aqui do lado um produto aqui do lado embaixo um produto um produto produto e assim por diante então a gente tem que fazer td vamos fechar aqui é isso aqui a gente replica ele a gente vai copiar isso aqui colocar três vezes e fechar até r vamos colocar borda tá pra gente poder ver as nossas linhas e colunas da tabela então colocar borda é igual a um e isso aqui no meio de cada coluna aqui no meio de cada coluna a gente vai colocar uma imagem tá eu já coloco ela fechada o img o img o s rc igual e isso é essa tarde que eu vou até copiar já colocar entre todas as colunas então aqui aqui o s rc não encontrou x que eu tava colocando no lugar errado então aqui é uma coluna tá e aqui é um produto acabei quebrando aqui tá bom vamos lá copiar de novo o que eu vou dar um entra eu coloco mais um eu vou dar um entra eu coloco mais um e aqui tem que ficar o final da linha então final da linha começo da linha é legal o que é que a gente vai fazer a mesma coisa então começa um tm e vamos organizar primeiro a gente não se perder e aqui eu vou colocar nos produtos as imagens dos produtos a gente já vai dar uma olhada já já para ver como é que fala como é que tá ficando é aqui novamente começa uma linha ó meu mouse deu um pau aqui e pronto voltou legal e aqui e aqui e aqui e aqui pronto agora vai ficar bem bem organizadinho certo então tá então a gente vai salvar aqui dá uma olhada como é que tá ficando e aí e aí a chamar produtos tá então vai ficar mais basicamente assim tiver agora navegar na web buscar eu vou pegar qualquer imagem produto que eu vou pegar qualquer imagem de produto não é Esse daqui que está bonitão Eu vou salvar A gente vai escolher também Um celular Então vou pegar qualquer imagem aqui Pode ser pequena mesmo A gente não vai Não vai Aqui estou demorando para carregar Celular e Deixa eu ver Pode ser uma mochila Mochila E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver As imagens Então vou colocar aqui Um Dois E três Então vou copiar essas imagens aqui Vou recortar elas E vou colocá-las aqui dentro da imagens E aqui Voltando aqui no Eu vou colocar um ponto zpg Eu vou colocar um widget também Eu vou colocar um widget também E o rate também Aqui eu tampo o altura Então vou buscar Vou colocar essa aqui em todos Vou colocar um de 100% Então já vou até colocar em todos já Pra ganhar um tempinho aí E aqui vai ser 2.jpg e aqui 3.jpg Aqui eu vou alternar para não ficar tão igual Então vai ficar 3.jpg Aqui 2.jpg E aqui 1.jpg E aqui vai ser 2.jpg Aqui 1.jpg E aqui 3.jpg Então Ctrl S Aqui a gente atualiza a página Produtos É, na verdade não carregou a imagem Então deixa eu ver como é que está 1.jpg, jpg, jpg Imagens CRC As imagens estão em Ah tá, faltou o caminho né Images Barra Vou colocar essa barrinha com essa Com a pasta dentro de todas as Todas as caminhas que faltou E aqui carregou os produtos Então ficou uma coisa bem mais ou menos A gente vai dar uma aumentada nela Vou colocar para Vou colocar para 150 150 Vou colocar em todos Vou colocar uma cor na tela também Na pg color Então vou colocar um green Vou colocar um verde mesmo Ou green Cinza Entrou essa Não ficou Não ficou bom Não ficou ruim não Tá Então Essa foi a videoaula que a gente Desenvolveu a página de produtos Na próxima videoaula A gente vai desenvolver a página de login Que já é mais fácil Tá E aí a gente Daqui a pouco a gente já encerra Mas a gente vai Mexer bastante coisa Colocar bastante gt nele Para Para manjar bastante Aqui dos paranauê Tá bom Então vejo vocês na próxima aula Valeu